Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou em Gramado, vou te mostrar um apartamento a menos de 100 metros da rua torta aqui, gente, ó. Uma condição nunca vista em Gramado. Um apartamento de frente para a Avenida Borges com 10% de entrada e saldo em 72 vezes diretamente com o proprietário. Imagina você morar aqui do ladinho da rua torta sem precisar ter todo o valor do imóvel? Exatamente isso, condição especial aqui do canal. Vem comigo que você vai se apaixonar por esse imóvel incrível que eu preparei para você hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha só, gente, antes de te mostrar o apartamento, deixa eu te comentar que o edifício é na frente da Praça das Etnias, que é essa praça aqui, onde tem toda a gastronomia alemã, tem parreiral que você pode colher uva ali, tem artesanato, de manhã cedo você acorda, pode estar comprando uma cuca, um pão com linguiça famosíssimo aqui. E o edifício fica aqui na frente, de frente para toda essa comodidade aqui de gramado. E o melhor de tudo, né gente, condição incrível. Esse apartamento vai vender, eu acho que em 24 horas. Você não perde a oportunidade, entre em contato que você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar, com uma condição de pagamento que já é incrível, seu sonho está prestes a se tornar realidade. Não é Natal, mas um presente para você aqui do canal. Então, vamos lá conhecer esse apartamento incrível que eu separei para você hoje, nesse dia especial. Tchau, tchau. Então, gente, vamos conhecer o apartamento. Acabei de sair do elevador, que dá diretamente na porta do seu apartamento. A minha direita aqui é um lavabo, já prontinho para você, instaladinho, tá gente? É papel de parede, São Gabriel, São Gabriel não, aqui, travertino, completinho, cuba porcelana. E agora, gente, deixa eu dizer para vocês, 10% de entrada e saldo em 72 vezes direto com o proprietário. Esse imóvel é para você comprar sentado no sofá, só dando clique, só mandando o valor de entrada, assinando o contrato digital. Presta atenção nesse QR Code que está aparecendo aí, que vai te levar diretamente para o nosso site, onde você pode estar falando comigo ou com um de nossos corretores. Como achar melhor. São 172 metros de apartamento, 3 suítes, 2 vagas na garagem, mobiliado, não sai nada, apenas o piano vai sair, mas também dá para se negociar. E detalhe, gente, posição solar leste e norte. Nós estamos a menos de 100 metros da rua torta, de frente para a praça dos imigrantes. Agora, sem demora, deixa eu te mostrar onde você vai passar momentos inesquecíveis com a sua família. Mesa de jantar, 8 lugares. Aqui a sala de estar gigante, gente. Olha o tamanho dessa sala de estar. Só aqui cabe 4, mais 4, 8, 10 pessoas aqui. Tapete grande pra caramba. Deve ter, acho que uns 15 metros quadrados esse tapete. Lareira a lenha, gente, ó. Nunca foi usada. Quem sabe você não estreia essa lareira agora no friozinho. Olha só, não vim os tijolos aqui, gente. Reflatário nunca foi usada. Televisor já está aqui. Esse imóvel vai te render, você investidor, tá? Que não está ganhando juros bons, aplicações bancárias. Esse imóvel, além de mínimo 10% por ano, ele vai te render mais de 200 mil de locação de temporada. Do jeito que está aqui, você pode alugar ele até 2 mil reais a diária. Aqui comporta tranquilamente 14 pessoas acomodadas. Imagina, 2 mil por 14 é barato demais, meu caro. Aqui então a sala de estar dele. Nós vimos aqui. Gente, é só dar uma super decorada esse apartamento. É um apartamento de 4 milhões e meio. Ele está à venda por 3 milhões e 800. 380 mil de entrada e saldo em 72 vezes, com parcelas e reforços anuais diretamente com o proprietário, sem juros. Apenas correção de INCC. Olha só, gente. Aqui tem uma ilha na cozinha. Uma bancada em granito. Fogão coquetó, peso ao store. Aqui a gente tem a parte da pia. Torneira mandou comando. Aqui uma entrada de serviço. Aqui a área de serviço, gente. Bem espaçosa. Aqui tem mais uma peça aqui, gente. Um dormitóriozinho, vamos dizer assim, né? Uma pecinha para você guardar as coisas. E, gente, não tem nenhum outro imóvel nessa condição aqui em Gramado, no centro, de frente para a avenida. Olha só, aqui tem uma segunda cozinha, churrasqueira. Tem até um televisor aqui para você ver as receitas aqui. Detalhe, tá, gente? A gente está a menos de 500 metros do Hard Rock Café também. Um imóvel sensacional. Não perde a oportunidade. Vai aparecer o QR Code, o link em algum momento aqui. Corre, entre em contato, porque vai vender esta semana ainda. Aqui o banheiro da suíte. Da primeira suíte. Olha que linda. Essa suíte aqui, gente. Olha o tamanho. Essa aqui é a maior suíte. Acho que essa suíte aqui deve ter uns 30 metros quadrados, no mínimo, tá, gente? Abertura PVC, guarda-roupa, quatro portas, grande, papel de parede aqui nas cabeceiras. Olha só. Acho que está usando nenhum barulho, né? Eu vou abrir aqui. Vidro duplo, abertura PVC. Olha só. Essa é a Praça do Migrante. Você pode estar comendo seu pão com linguiça, sua cuca de manhã cedinho, 6 horas da manhã. Já tem pão pronto aqui pra você ir ali buscar na frente do seu apartamento, meu cara. Isso é um luxo. Isso é demais. Aqui, então, cama casal. Tem um lustre, todo o rebaixamento em gesso. O apartamento é todo climatizado com ar-condicionado e split. Deixa eu te mostrar as outras duas suítes. Olha só. Aqui a segunda suíte, cama casal também, cabeceira também estofada, papel de parede aqui. Área-condicionada está aqui, sol da manhã passa aqui, gente. Ao final da tarde agora, em torno de 6 horas, o sol já está se baixando, mas é bem iluminado o seu apartamento, tá? Aqui o banheiro da segunda suíte. Agora eu quero te mostrar a terceira suíte. Olha só, gente. Acabei de acessar aqui, então, a terceira suíte. Aqui o banheiro dela, gente, ó. Com bloco já de vidro e inox. E aqui uma cama de casal, guarda-roupa grande também. Também papel de parede aqui nos fundos. Gente, essa condição desse apartamento não tem outra. Entre em contato, aponte sua câmera para o SQR Code e vem buscar a chave do seu apartamento engramado no centro, na Avenida Borja de Medeiros, menos de 500 metros do Hard Rock Café, na frente da Praça do Imigrante, menos de 100 metros da Rua Torta. Olha essa sacada aqui, gente. Olha que linda. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui você pode estar, a Casa do Colônio, pode estar comprando produtos coloniais diretamente do produtor. Aqui tem a Praça do Artesanato, a Praça do Imigrante, na verdade, né? Aqui uns cartões postais da Serra Gaúcha, é esse local aqui. E a rua mais fotografada do mundo é a Rua Torta, 100 metros, tá aqui embaixo, gente. Essa é a avenida principal. Imagina se você colocar esse imóvel para locação. Quanto que você não vai fazer? Não vai parar. Fechado esse imóvel. É um excelente negócio. Com apenas 10% de entrada e saldo em 72 vezes. Meu cara, não perde tempo. Esse imóvel é o seu número, esse imóvel é seu, tá bom, gente? Se você não é daqui, você pode estar dando um sinal. Deixa eu conversar com você aqui, vem cá. Se você não é daqui, você pode estar dando um sinal, compartilhe negócio e assegurar a venda desse imóvel. Nós te mandamos a documentação, te mandamos o contrato, te buscamos no aeroporto e você vem ver pessoalmente esse imóvel. Documentação certinha, em dia, vale a pena. A gente, tanto para investimento, se você precisar, depois de administração de locação, a gente faz para você, te garantimos que esse imóvel vai te render no mínimo 200 mil por ano, se você alugar ele, conforme nós vamos te explicar. E detalhe, gente, mais uma vez, aqui embaixo tem o link, tem o QR Code e não tem, não existe outro imóvel nessa condição, na Avenida Borges de Medeiros. Foi vendido recentemente um, parecido com esse aqui, por 4 milhões e 200, financiamento bancário, à vista, não o financiamento direto com o proprietário. Meu nome é Diego Rodrigues, se você não me conhece, fico por aqui, aguardo o seu contato, até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana, te prospere, te dê muita paz, saúde, sucesso 2024. Se você tem interesse, aguardo o seu contato. Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreve no canal. Um abraço, então, do seu amigo, corretor Diego Rodrigues. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho